E aí família, beleza? Salve, salve família! Então, aqui tá o Thanos, né pai? Ave pois muda, porque ela volta calada da muda. Eu vou dar como exemplo pra vocês aqui o Thanos, é uma ave que mudou calada e voltou forte, voltou cantando bem. Por que isso aconteceu? O que eu fiz pra que ela viesse voltar simples? Deixa claro, não serve apenas para coleiro, para baiano, serve para qualquer ave, ok? Então, vamos direto ao vídeo, beleza família? Vamos ao que interessa. Primeiro, minha ave começou a mudar, tirei ela do voador e afastei a fêmea. Por que, Johnny? Por que família? Aves em voador, ela tem necessidade de voar. Quanto mais o passarinho voa, menos ele descansa. Então, isso vai contribuir para que sua ave não mude bem, ok? Fêmea, por que afastou? Família, não é legal que uma ave mude em meio a fêmea ou outros da mesma espécie. Por que, família? Porque fêmeas e outros da mesma espécie causam estresse, muito estresse na ave. Por que? Fêmea, pelo fato dele querer defendê-la. E pelo fato dele estar ciente que ele é dono do território. Outros, pelo fato de estar querendo brigar pelo seu território e não abrir mão daquilo. Então, vai contribuir para que sua ave não venha mudar 100%. E isso vai ter efeitos contrários. Como? A minha ave saiu de mudo e está repicando mudo. A minha ave saiu de mudo e agora está caindo pena de novo. Família, porque ele não mudou 100%. Você talvez tenha deixado fêmeas ao seu redor ou outros. Ou ficou no celular vendo vídeo de YouTube daqueles que falam Abra seu coleiro em tantos minutos. Canto adequado para abrir seu coleiro. Isso não existe. Ok? Mentira, mito. Quem quiser pode comentar aí ou deixa o meu zai para você discutir comigo. Seja lá quem for. Que venda essas paparadas. Que o passarinho vai abrir com o outro cantando. O outro anamudo vai pôr um canto lá. Foguei seu passarinho. Para com isso, rapaziada. Então. Fêmea, tirei. Gaiola, afastei. Outros pássaros que eu tinha. Travei em fêmeas. Ou deu um jeito de afastar, deixar longe. Porque às vezes tem muitos pássaros. Às vezes espécie isso. Aí dificulta um pouco mais. Mas afasta. Tenta travar. Entendeu? Maneja. Faz o teu manejo ali para evitar essas coisas. Entrou e muda. Chega. Não mexe mais com remédio. Água limpa e verdura. Legumes e sementes verdes. Como pendão. Braquiara. Marmela. Isso tudo faz muito bem para a sua ave. Entrei com giló. Entrei com machixa. Entrei com chuchu. Entrei com couve. Isso é ótimo. Vai contribuir para uma muda saudável. Vai contribuir para que a sua ave saia desse jeito. Isso é resultado, família. De bons tratos na muda. Então, pós-muda. O resultado vem. Trato bem na muda. Pós-muda tem resultado. Vocês entenderam? Por que isso acontece? Agora, família. Você que é inscrito. Continua acompanhando. Você que não é inscrito. Inscreva-se no canal. Vai no sininho. Clica no sininho aí. Beleza? Para você estar acompanhando o processo. O que eu vou fazer com o Thanos. Quando que eu vou mostrar a fêmea para ir lá? Que eu não vou estar cantando desse jeito aí. Contigo aqui na gaiola. Mexendo. O bicho não se assusta. Desse jeito o passarinho não está pronto para a fêmea? Não, família. Não está pronto. Ele está frio. Ele acabou de vir de muda. Ele está cantando porque ele voltou com saúde. E uma ave com saúde. A tendência é cantar. Isso é natureza. Ok? Então, o que acontece, família? Vocês vão estar acompanhando. Quando que eu vou pôr fêmea nesse passarinho? Como vai ser o meu manejo para tentar casar ele da mesma forma? Diferente? Como? O que é que eu vou fazer? Vocês vão ver o que eu quero mostrar para vocês desse passarinho. Ok, família? Ele mudou aqui. Mudou calado. Eu fiz questão. Questão que ele mudasse calado. Sempre que eu tirava ele para tratar, ele cantava. O que é que eu fazia? Eu tratava no quarto de novo. Por quê? Para que ele não viesse se esforçar. Eu precisava que ele descansasse. Um paciente, quando ele está no hospital, o que é que o médico recomenda? Repouso. Quando ele sai do hospital, o médico recomenda? Repouso. A ave, família. A ave, ela precisa de repouso nessa época de vida dela. Então, respeita que sua ave vai ter um tempo dela, que ela vai precisar de descanso. Ela vai precisar estar calada, família. Então, respeita. Mas meu pássaro é fogo crônico. Porra. Para com isso, cara. Respeita a natureza. Respeita a natureza. Respeita a sua ave. Cadê o amor que você fala que você sente por ela? Seu amor só é se seu pássaro estiver cantando? Quer dizer que você não sabe respeitar a época em que ele vai ficar calado? Ave na muda. Ave na muda. É a época que ela mais precisa do domo. Ok, família? Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que não é inscrito. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Clique no sininho aí para estar acompanhando os novos vídeos. Ok, família? Fiquem todos com Deus. Que Deus possa estar abençoando aí todos. Dá um salve aí, Tânios, para a gente se despedir. Pois é, a gente quer dar, então... Tá dado. Falou, família. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau.